Ou seja, podemos ter uma regência bonita? Ela ajuda? Sim, podemos. Porém, ela tem que ser munida de uma boa correção e de uma condução muito boa. O nosso jeito de conduzir tem que ser agradável, não pode ser um jeito chato. Às vezes a gente faz as correções de uma maneira chata, e às vezes a gente faz as correções de uma maneira rápida, tranquila. Então, essa é outra coisa que a gente precisa aprender na condução.